Olá galera, buenas! De volta com as Aventuras. Encontrei aqui mais uma casa no abandono, praticamente no meio da mata. Olha a vegetação ao redor aí. Lá embaixo tem até uma lagoa. Lá tem uma estrada que depois eu vou passar para aquele lado lá. Aqui uma sistérmica. Tem pelo menos 15 metros de fundura. Olha como é que está o estado dessa casa aí. Janelas, tudo já caindo. Olha aquela árvore aí como está apoiada na casa aí. Aos poucos vai cedendo a casa. Tirar umas imagens aqui para o lado de cima. Dizem que aqui nessa casa, segundo um charreteiro me falou que moravam três moças aqui, as três de menor do Paraná, e moraram aqui cerca de uns quatro, cinco meses, meio ano, e desapareceram. E as pertenças delas ficaram tudo aí dentro. Famílias não localizaram mais as três moças. Isso foi há oito anos atrás. E a casa está aí, eu não abandono. E hoje é com a presença do Sérgio Pérez. E aí, Sérgio, sinistra a casa, né? É, eu vou testar o K2 de novo lá dentro. Aham, vamos dar uma... Eu só levei a minha cota de susto para hoje. Nós levamos. É, a gente já levou susto. Nesta casa tem... Tem os urubus por aí também. Explica para que serve isso aqui. Eu te dei um também. Ah, o K2 aí é... Agora eu tenho um K2 também. É para detectar assombrações. Isso aí. Tem que perguntar se tem. Tirar e filmar a imagem por lá de baixo. Olha como é que está. Complicada essa casa, hein? E ao redor é isso aí, ó. É um mata. O vento está soprando um pouco forte. Então vamos dar um chego aí. E tem uma peça. Talvez era uma despensa. Muito bacana. Uma área aqui. Seria da frente da casa. Nada de imóveis aí dentro. Boa senhora. Tem um barulho estranho aí fora. E mais uma peça aí. Tinha até um barulho ali. Do lado de baixo. Parecia alguma coisa. Serastando no meio da capoeira. Alô? Tem alguém aí? Parecia um bicho meio... Meio grande que estava... Seraçando aí no meio. Ué? Até o Sérgio desapareceu? Será... Será que os fantasmas levaram ele? Ô Sérgio, tu está indo aí? Ah, eu pensei que os fantasmas tinham te levado. Ah, vamos, aquele poço lá é sinistro. Mostra o poço lá. O bagulho lá é sinistro. Meu Deus, que perigo aquele poço. Aqui lá tem 15 ou 20 metros. É muito perigoso aqui no... E aí o K2 não deu sinal ali de assombro? Não... Não deu sinal. Não sei como é que não deu. Depois de tantos sins que a gente levou hoje. Mas olha quanta casa de aranha que tem nessa casa. Tem tanta... Telha de aranha aí, o casa de aranha, que dá para fazer cobertor. Olha só. Parece um cobertor de tanta telha de aranha. Olha só nessa janela ali. Pois é. Diz o charreteiro que quando o pessoal passa de noite aí, enxerga até velas acesas. Mas eu disse talvez alguém faz macumba. Ele diz, não, mas chega ali não tem nem sinal de cera que queimou vela. Desaparece tudo, só de noite que vê. E não tem sinal ali de vela, nada. E essas três de menor que moravam aí desapareceram. Nunca mais foi visto. Então, vou fazer umas imagens mais por aqui. Gostar mais um pouco para lá de dentro. Móveis não tem o mesmo. Mas só para dar um final aí. Está bacana a casa ainda. Uma pequena reforma. Ficaria buena. Olha como está as janelas. E telha de aranha. Olha aí. Hoje é bem-vindo. Diz que essa casa aqui está há oito anos abandonada. Mas pelo jeito tem mais tempo. Vamos falar que é doze. É, os últimos moraram aí, pô, e as três. Menores aí. Pô, e nunca mais morou ninguém aí. Tem até alguma roupa aí. Sabe se lá tem algum mendigo, vem aí de noite? Aqui já está se esvorapando. Com certeza chove aí dentro. Só olho aqui de parquê. Ó. Então aqui era uma... Com certeza uma garagem. Virou... Um cobertor de telha de aranha. Ó. As folhas que o vento traz para dentro. Aqui... Acho que era o banheiro aqui. Não tem mais nada. Com certeza os vômitos... Levaram o que podiam daí. É, lugar aí muito bacana. Mostrar um pouquinho aqui da lagoa. Para finalizar. Primeira vez que eu vim aqui. Olha essa estérmica como está aqui encostadinha. Tem dois palmos de altura. E lá embaixo, como mostrei antes, quinze metros. Até chegar na água. Vamos ver se tem... Alguma coisa para jogar lá. Encontrei... O negócio aqui. Olha só. Até demora para chegar lá embaixo. Ó. Lá embaixo. Está água. Então aí está a lagoa. Lá embaixo. Outra vez não vi essa lagoa. Por causa da mata que tinha aí fechada. E ali está o velho baraco. A casa assustadora. Como todo pessoal comenta aqui. A casa durante a noite. Ou no entardecer. Principalmente sexta à noite. Aparecem muitos... Tipos de manifestações aí. Tipos de assombrações. Cada um vê uma coisa diferente. Então é isso aí galera. Se gostaram pode deixar seus likes. Seus comentários. Quem não for inscrito ainda. No canal do Morseguinho. Aproveita. E se inscreva. No canal do Morseguinho. E a gente volta na próxima aventura. Até mais.